Quer jogar de preto ou de branco? Como é que ficou aí? Eu ganhei o gol e ele ganhou o do Gomes. Ele bateu com o Martinelli e perdeu com uma besta dessa ali, ó. Ele bateu com o Agnello. Bateu com o Agnello. A filha com o Agnello estava boa. Perdi com uma besta igual a você. Prende. Vai essa bunda de aranha que deu aí. Isabel, volta! Isabel, eu fui! Você atravessa essa rua aí que eu vou te acertar! Isabel! Volta! Isabel, eu vou te acertar! Ikinio, eu vou te acertar! O que faz? A banda de avanços que vai me dar pro guy Lá, a gente se desprema. Vai lá! Vai lá! O que faz? Atenção É... Aí pegou o Guilherme. O Guilherme, o Guilherme, sempre batando com o homem batando. Aí correu. E aí Olha só o final. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Meio. Tô indo cá. E aí Boa noite. A gente tá aqui, a gente tá brava, tá lindo. 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 Marca aí que eu ganhei Martinelli. Tem três pontos. Fiz três pontos. Ganhei Martinelli, perdi por Rinde e empatei com Martinelli. Ô Martinelli, você não tá ganhando nem o ganho. E se alguém falar aqui, eu só ganhei você, irmão. Só ganhou eu? Perdi pro resto tudo. Caramba! Tá perdido pro Oliveira? Se eu peguei pro Oliveira, eu ganhei. Nem empatei com os outros. E agora? Meu maior medo aqui é de comprar mais. Quer dizer, que o resto, pra mim é tudo café pequeno. Tá desmoralizando você. Tá desmoralizando. Tá desmoralizando você. Tá desmoralizando você. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL